Aos poucos, a área da antiga noroeste do Brasil, da NOB, aqui no centro da cidade, ela vai ganhando novas construções, né? A ideia, segundo a prefeitura, é transformar todo esse espaço que estava vazio em um ponto turístico. Homens e maquinários trabalham na área da esplanada da NOB, no centro de Três Lagoas. A locomotiva Maria Fumaça, que foi restaurada, já está no barracão da antiga oficina da Estrada de Ferro, noroeste do Brasil. Agora, equipes do Departamento de Obras e Serviços trabalham no serviço de terraplanagem e melhorias na área, que não tem asfalto. A intenção é melhorar o acesso das pessoas que vão visitar a locomotiva no barracão. Ainda aqui nesta área da NOB, também está em construção a nova feira central. De acordo com o prefeito Ângelo Guerreiro, a intenção é transformar todo esse espaço da antiga noroeste do Brasil em um ponto turístico. O prefeito adiantou que a ideia é pavimentar essa área da NOB nas imediações da antiga estação. Além disso, será criado um estacionamento nas imediações de outro barracão, onde funcionou a antiga citocal. O prédio também está passando por reformas. Ainda, segundo o prefeito, a calçada da avenida Rosário Congro, nesse trecho da NOB, assim como muros, serão restaurados. Uma rotatória será construída no cruzamento das avenidas Filinto Miller e Clodoaldo Garcia. Além disso, futuramente, a avenida Custódio Andris, via por onde passava a linha férrea, será apavimentada, dando sequência até a antiga estação ferroviária. Nesse trecho, ainda de acordo com o prefeito, será construído um terminal de embarque e desembarque para o transporte público. Além do barracão da Feira Livre e do Centro de Comercialização da Agricultura Familiar, a prefeitura vai construir uma mini estação ferroviária, onde será colocada a locomotiva Maria Fumaça. Que nós vamos construir uma mini estação próximo à Feira Central, que vai ficar mais aconchegante e mais visível para as pessoas e atrativo para as pessoas irem tanto visitar Maria Fumaça e, ao mesmo tempo, ir visitar a feira. E, ao mesmo tempo, nós vamos ter um shopping popular naquela região, então um ponto realmente fortalecido turístico.